Porque esta correria Onde um vai e outro vem Porque esta correria Correndo por mais um dia Neste dia de ninguém O homem é um ser frágil No mundo enlouquecido E ele mesmo enlouquece No seu viver tão corrido Do semelhante se esquece Passa tão despercebido Na constante correria Pensando no outro dia Que será mais concorrido Porque esta correria Onde um vai e outro vem Porque esta correria Correndo por mais um dia Neste dia de ninguém Na corrida pela vida A gente tem que andar E neste tal corre-corre Não vê a vida passar Um que nasce e outro morre Nós não podemos parar Esta é a realidade Em nome da liberdade Aonde vamos chegar Porque esta correria Onde um vai e outro vem Porque esta correria Correndo por mais um dia Neste dia de ninguém E assim se vai O homem cada vez mais em apuro Para ser um vencedor Ele deve estar seguro Sendo um merecedor Não viver num obscuro E nada lhe atrapalha Derrubar qualquer muralha Para ter um bom futuro Porque esta correria Onde um vai e outro vem Porque esta correria Correndo por mais um dia Neste dia de ninguém Nesta correria louca Não se entende ninguém Tantos que vivem a esmo Não são lembrados também Pensando só em si mesmo Egoísmo não convém Deste viver sem amor O dinheiro é seu senhor Não ama a vida que tem Porque esta correria Onde um vai e outro vem Porque esta correria Correndo por mais um dia Neste dia de ninguém Então... Onde um vai e outro vem Vem渡 algunos Em mente